Fala aí galera, aqui é o William e hoje eu tô aqui pra fazer o último vídeo com a soundbar da Sony HT-CT390, a minha soundbar Sony 5.1, que eu também vou fazer o unboxing e review aqui no canal tá pra chegar, hoje é domingo, pode ser que chegue amanhã na segunda-feira ou na terça-feira, não sei mas com certeza eu vou tá postando o unboxing no mesmo dia que chegar daí uma semana depois eu vou fazer o review, ou eu faço tudo junto, não sei ainda tá, vocês vão ver aí no canal então se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve, deixa um like aí pra ajudar o canal e eu resolvi fazer esse vídeo, um vídeo simples, mas vai que alguém tá procurando, a soundbar HT-CT390 caiu de preço ela deve tá aí uns 970, 990 reais, tá um bom preço pela qualidade que ela oferece, pela praticidade de conexões que ela tem e por ter também esse belo subwoofer sem fio então eu vou fazer um vídeo comparativo, como vocês viram aí no título eu vou soltar uma música que obviamente é uma do No Copyright Songs, né pra vocês verem a diferença do som da soundbar pro som da TV então eu vou tá tocando a música na TV e depois eu vou trocar o controle pros alto-falantes da soundbar assim que eu trocar, o da TV ele vai sumir, tá, só vai ficar a soundbar, não vai ficar os dois juntos beleza? então vamos lá então agora é só o da TV o som da TV ele tem um pouco de grave, né, graças aos alto-falantes Bass Reflex mas é tipo, como a TV é fina, cara, não tem como colocar tanta qualidade em grave numa TV, né não dá pra exigir uma coisa dessa e o surround dela preenche bem o ambiente, isso é fato a qualidade não é ruim, é boa tá, agora vamos trocar pra soundbar não sei se o celular consegue captar tudo certinho mas não tem comparação, cara o gravo desse super é muito gostoso, cara, de ouvir e a qualidade de detalhes em todos os instrumentos na soundbar também é muito bem equilibrado, vale a pena, cara colocar na TV de novo pra quem não liga muito pra ouvir música ou ver um filme com experiência cinematográfica vai usar a televisão de boa, cara, o som dela é bom mas a qualidade da soundbar é insuperável, cara insuperável eu espero que essa soundbar 5.1 que tá pra chegar me impressione tanto quanto essa me impressionou obviamente eu vou falar sobre isso no vídeo, né vamos trocar então pra soundbar de novo e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL